Oi gente, fala galera, meu nome é Júlio Victor, esse é o canal Tanacapa e no vídeo de hoje eu vou fazer um review do fone H-275P da Edifier. Edifier é uma marca muito foda que tem uma parceria aqui com o Tanacapa, eles me enviaram esse fone, que é basicamente um fone intra-auricular pra celular, que ele tem várias funções específicas assim. E eu gostei pra caraca dele, tô usando ele faz mais de um mês já, antes eu usava o AKG K321 pelas minhas andanças pela rua. Aí no primeiro dia que eu usei ele eu falei assim, Bruno, que é meu irmão, você tá com fone e tal? Ele, não, tô sem, eu levo esse AKG porque esse Edifier aqui é foda. Primeira coisa que eu gostaria de falar nesse review é sobre o som dele, é um som que me agradou bastante. Fones intra-auriculares, fones em geral, quando eles são pequenos, eles não tem tanta resposta de grave, porque é algo da física mesmo. Falantes maiores correspondem a graves mais proeminentes, falantes menores tem uma resolução maior de agudos. Mas o que eu gostei da equalização do som dele é que parece que rolou um cortezinho de agudo, que fez com que os médios e os graves ficassem mais proeminentes, aí ficou algo tipo equilibradinho. Meio que pegou que fones pequenos, intra, geralmente tem de sobra que são agudos, deu aquele teco e ficou tipo, uuuh! Não é que tem mais grave ou mais médio, mas por ter os agudos atenuados, você percebe melhor onde tá posicionado o baixo, o bumbos, os tons, a voz, não fica um negócio rachante no seu ouvido. O conforto dele é sensacional porque tem uma certa distância entre essa haste vertical e até a parte que entra no seu ouvido, logo ele não esbarra aqui e tal. Vem várias borrachinhas, tamanho pequeno, médio, grande. A pequena é a menor que eu já vi e isso faz um encaixe imperfeito porque eu acho que o buraco do meu ouvido é muito pequeno e dá um grip legal, sabe? Gruda bacana, não solta nem por nada. Ele tem esse cabo plano, achatadinho, que tem duas coisas incríveis nesse formato que eu nunca tinha experimentado. Primeira coisa que é muito mais difícil de embolar o danado, não tem aquela de jogar na mochila, pegar no bolso e tá, embolar de tal maneira que você não consegue fazer o desembolamento rapidamente. Isso daí não rola, ele raramente fica emboladaço, se você tirou assim, deu uma sacudida, já tá no jeito, só botar e foi. E outro lado positivo disso é que garante uma maior resistência do material ali porque ele é bem grossinho e tal. E ainda quanto ao cabo, ele vem esse adaptador maravilhoso porque ele tem microfone embutido e tal, por ser um fone de celular e às vezes não é compatível com o seu computador ou com o modelo do seu celular e isso daqui sana todos os seus problemas, é só pegar e usar, não vai ter dores de cabeça quanto a isso, relaxa. E esse formatinho do jack também é plano, é bem resistente, tem uma borrachinha mais grossa assim ó, uma maravilha e tem um escrito Edify aqui tão fofinho. Quando dá aquela giradinha assim, não rola queimar o contatozinho, ótimo. Tem esse grip aqui pra deixar ele mais justo ou mais folgado aí que gera um conforto maior de não ter fios balangando por fora ou por dentro da sua camisa. E isso é bem firme, não desce nem pelo caralho assim, tem que fazer até uma certa forcinha pra ele andar. Ele tem esse botão no cabo que é muito útil, pra atender chamada, se você atendeu ou já tá falando, já alô, pá, fala sozinho na rua igual um noidão. E também pra dar pause e play na sua música, no seu player aí no celular, sabe quando você tá andando assim, ah, alguém conhecido fala pra você, você tá com o fone alto alto, aí você não vai pegar o celular pra tirar a música pra poder falar com a pessoa, você só aperta aqui e fala com a pessoa, não precisa responder ela assim, que? Fala alto, porque tá com música alta, não rola isso. É só dar o pause e acabou os problemas. Além disso, é um microfone excelente, cristalino, vou fazer um teste agora pra vocês, botar o áudio só do microfone, só pra falar que eu testei. Esse é o áudio do meu microfone aqui, o Shure SM57. Agora, esse é o áudio do próprio microfone desse fone maravilhoso da Edifaz. Pode perceber como é que a qualidade é boa. Bom pra pedir um nude pra gatinha pra atender sua mãe quando ela liga no meio da rua. Até pra gravar algum videozinho em alguma externa assim, ele dá conta sinistramente, ó. Agora o áudio aqui do Shure de novo. Viu a diferença? Esse fone é excelente, além de ser muito bonito, esse vermelhão, com contraste com preto aqui, prata, pá, tem a saídazinha aqui pra sobrar o gravezinho. Design super moderno. Eu acho que o único ponto fraco desse fone é o fato de não vir uma bag pra você guardar ele. Mas como o cabo não embola, eu não sinto tanta falta, porque a bag é boa tanto pra proteger, mas aí tem um cabo grosso, quanto pra evitar embolações desnecessárias. Pois é gente, esse foi o vídeo da vez, agora me diga aí nos comentários o que você achou desse review. Clique no gostei se gostou do vídeo, compartilhe na sua timeline, se inscreva no canal, siga nas redes sociais e até a próxima.